Nossa equipe de reportagem hoje está aqui no bairro Beira Rio, na Avenida Paraná, para mostrar a situação dos moradores aqui desta rua, especificamente neste local. Quando chove, a água acaba transbordando por aqui. Como vocês podem ver nas imagens, há algumas residências aqui que praticamente fica impossível chegar neste período das chuvas. A água acaba levando, desbarrancando a beira do Igarapé. O Igarapé, lixo, é o que mais tem aqui nesse Igarapé que corta aqui o bairro Beira Rio. A reclamação dos moradores aqui é que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras, não limpou os Igarapé da forma que deveria limpar. Este ano, 2021, esse trabalho ainda não foi feito e agora traz preocupação e prejuízo para quem mora aqui no bairro, aqui na Avenida Paraná. Eles estão solicitando e clamando que a Prefeitura Municipal faça alguma coisa, porque o período da chuva já começou e a água agora está tomando conta de tudo, sujeira, enfim. Tudo aquilo que fica acumulado durante esse período acaba descendo com as chuvas e parando por aqui. Aqui há uma ponte já bem antiga também, que a água acaba passando por cima quando chove demais. Os moradores pedem socorro para que seja feito algo por eles.